Olá, hoje eu quero te apresentar ideias para deixar a casa mais rústica. Existem milhares de estilos de decoração ao nosso alcance. Apesar de tamanha diversidade, hoje vamos propor aquele que tem um encanto especial, o estilo rústico. O mesmo que nos lembra das casas de campos, no meio da tranquilidade, da calma, da paz e sossego. Então vamos às dicas. Nossa primeira proposta são elementos de madeira para o banheiro. Elementos de madeira por todo lado deixam o estilo super marcante. Você pode usar numa moldura de espelho, pode usar na bancada da pia, pode usar como textura para a parede ou para revestimento do chão. E que tal a madeira desbotada? A segunda dica que eu ofereço é aplicar a qualquer ambiente. Móveis de madeira desbotada, nada de madeira lisa e perfeitinha e invernizada. Falamos de madeira rústica e regular com vários tons. Seja uma mesa de apoio, uma estante, um aparador, armário, mesa de jantar, bancos. Eu poderia listar N móveis. Para fazer uma ótima textura para a sua parede, você pode utilizar os tijolinhos. Se você deseja um estilo rústico, jamais use papel de parede ou simplesmente uma parede pintada de uma única cor. Aqui temos uma parede de tijolos rústicos sem pintura. Uma tendência cada vez mais encontrada. Sabe aquele ar de coisa incompleta, que nos remete para as casas de pedras rústicas? E voltando ainda para o tema dos móveis, você pode utilizar troncos de madeira. Dependendo de onde você mora, talvez seja um pouco mais difícil de encontrar ou mandar fazer. Mas é possível. Um tronco de madeira pode se tornar qualquer tipo de móvel. Olha só bem essas imagens. E aí, gostou das dicas de hoje para ter uma casa rústica? Espero ter te ajudado e te inspirado. Se você gostou das dicas e ideias, deixe o seu like e o seu comentário. Se é novo no canal, se inscreva para receber mais novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou das dicas.